Para o bolo de noz e a laranja com centílio de canela, começamos por colocar numa taça 100 gramas de açúcar e 125 ml de azeite. Batemos e emulsionamos bem. De seguida adicionamos 125 ml de sumo de laranja natural e a raspa. Voltamos a incorporar e juntamos 100 gramas de farinha de noz e 150 gramas de farinha peneirada. Envolvemos bem e introduzimos uma colher de chá de fermento em pó, meia colher de chá de canela, 50 gramas de sultanas de molhadas em moscatel e 25 gramas de nozes picadas. Temperamos com um pouco de sal e transferimos para uma forma com papel vegetal e levamos ao forno a 180 graus 15 a 20 minutos. Entretanto fazemos um centílio de canela. Numa taça colocamos 250 ml de natas e à medida que batemos juntamos meia colher de chá de canela e essência de baunilha. Reservamos no frigorífico até servir. Para reforçar o sabor de laranja fazemos uma glaze. Numa taça colocamos 6 colheres de sopa de açúcar e 2 colheres de sopa de sumo de laranja. Envolvemos bem. Assim que o bolo sair do forno deixamos arrefecer ligeiramente e regamos com o glaze. Para servir cortamos uma fatia e acompanhamos com o centílio de canela. Fica delicioso!